Um ministério que virou palco de escândalos de corrupção e de disputa entre aliados. Retrocesso define o legado de Bolsonaro na educação. As verbas para o MEC caíram pelo menos 13%, mesmo com o aumento da arrecadação federal. Analfabetismo, merenda sem reajuste, desmonte da pesquisa e da tecnologia. A educação gritava por socorro. PT no governo. Um ano de união e reconstrução. Episódio educação. O presidente Lula trabalhou contra o tempo para reconstruir a educação. Só em 2023 foram 4 bilhões para a conclusão de obras de creches a cursos profissionalizantes. E mais 4 bilhões para a implantação de escolas de tempo integral. E não parou por aí. 61% das crianças no Brasil não aprendem a ler e escrever na idade certa. Isso, por exemplo, compromete toda a evolução dos anos da educação básica. O senhor lançou o programa Compromisso Criança Alfabetizada no Brasil. O presidente Lula também investiu para garantir o acesso à internet em todas as instituições de educação básica. No ensino superior, o foco está na modernização e expansão das universidades e institutos federais. Há um conjunto de ações, do ponto de vista acadêmico, que mostra a importância das universidades, a importância da ciência, da pesquisa, da extensão. O governo Lula aumentou o valor das bolsas de pesquisa, que estavam congeladas desde 2013. Por isso, a educação é a coisa mais sagrada que tem. Sem educação, nenhum país do mundo vai para frente. Nenhum país do mundo se desenvolveu se atinou a investir na educação.